Os diabos voltam a sair à rua em Vinhais, já no dia 17 de fevereiro. Nesta que é uma importante festa desta Vila Transmontana e que este ano conta com novidades, nomeadamente o percurso da procissão. O evento funciona então, começa de manhã com um trail e uma caminhada dos diabos, a parte esportiva também é ligada à parte cultural. Depois, no fim da tarde, temos então a missa e a procissão propriamente dita. A procissão vai ter uma novidade este ano, vamos inverter o sentido. Vamos sair da zona da Vila, das muralhas, e vamos terminar junto ao seminário. Durante esse circuito vamos ter vários pontos, vários quadros com companhias de teatro a fazer a representação cénica, situações com o diabo, com a morte, com toda esta parte do espiritual e muito fogo, muita animação com fogo. E a procissão encerra com a queima da morte, que é uma morte de 5 metros de altura, que está a ser elaborada pelos alunos e professores do documento de escolas de Dom Afonso C. de Vinhais, que vai ser queimada e vamos fazer uso, a jujá, a frase, quem para o rosto da morte olhar, por mais um ano, irá afastar. Portanto, será basicamente essa procissão. Depois a festa continua no pavilhão do Fumeiro, ou numa tenda que nós poderemos ter que fique da Feira do Fumeiro, mas possivelmente fica um espaço onde vamos ter comes e bebes, e animação noturna com gaiteiros, com DJs e com música, música também já no celta, rock, pop, para vários gostos, por forma a termos um evento dinâmico e característico, que é este evento dos Mil Diabos em Vinhais. Temos tido muita procura, porque no fundo é a festa que encerra as festas de inverno, são os Diabos em Vinhais, uma festa característica, quarta-feira de cinzas, que nós replicamos para este evento mais grandioso, para a questão turística também estar envolvida e a dinâmica económica do Conselho também estar presente aqui. Qualquer pessoa pode participar na procissão dos Mil Diabos, se não é apenas preciso vestir o fato de Diabo. Qualquer pessoa pode vir e vestir o fato de Diabo e participar na procissão. A procissão inicia-se depois de uma missa de imposição de cinzas, que começará por volta das 17h30. A procissão possivelmente iniciará por volta das 18h, 18h, qualquer coisa, ou anoitecer. Normalmente fazemos a procissão durante a noite. Os Diabos saem à rua no dia 17 de fevereiro, mostrando esta tradição vinhense, contando também com muita animação pela noite dentro. A procissão de Força do Conselho A procissão de Força do Conselho Transcrição e Legendas Pedro Negri